Conta pra mim, como é que o início da história, da sua história com o Mascavo? O Mascavo teve uma formação um pouco diferente, mas o Marceleza como é que chegou ali e tal? Eu lembro que quando eu cheguei em 2002 aqui em Brasília, foi o ano que eu cheguei, todo mundo falando de Mascavo, de todos os integrantes, sou amigo de tal, e falavam muito de você também, Marceleza. Brasília nessa época era uma cidade bem pequena, né? Era bem diferente do que a Brasília de hoje em dia, né? E eu venho de uma formação que era do Leões de Judá, né? Era uma banda que fazia cover de Bob Marley em Brasília de 97 até 99, né? E o Mascavo Roots, que já existia, né? Que fez bastante sucesso, que já era uma banda consolidada nos anos 90, né? Começou em 94, foi uma banda que foi descoberta pelos Titãs na época, fez parte do selo Banguela. Verdade! Teve vários sucessos aí na época também, Tempestade, Joros, né? Tempestade que foi regravada pelo Skank na época, né? Chegou a tempestade devastando o lugar. Sensacional. Baita de um sucesso, tanto com o Skank quanto com o Mascavo Roots, né? E aí, chegando em 99, mais ou menos, o Mascavo Roots já estava com um contrato com a Abril Music, em São Paulo, pra gravar um disco. E o vocalista, que era o Marcelo Vorax, decidiu sair. Vou fazer um parênteses aqui, posso? Abril Music, uma gravadora da época, nesse período que o Marcelo está se referindo, estava em ebulição, muita gente boa estava indo pra Abril Music, tanto que teve um boom, saiu de uma gravadora pequena pra maior do país, e vocês viveram esse momento, né? Isso, a gente viveu esse momento. 99, 2000 ali, né? Exatamente. Quando o Marcelo saiu, a banda ficou meio em pânico, né? E, né, tipo, perdeu o vocalista. E agora meio tenso, né? Aí os caras me conheceram, porque na época o Leôncio de Judá tocava, eu estava comentando, a gente só não tocava segunda e terça. De quarta a domingo a gente tocava todos os dias em Brasília, nas ruas, nos bares. A gente bombou muito, porque a gente fazia Bob Marley, Bob Marley todo mundo gosta, né? E a gente tinha uma particularidade que cada show era um disco do Bob. Então nunca era igual o show. Caramba! Era bem vasto, né? O repertório era bem grande. E aí a gente tocou tanto que a galera começou até a falar, não, isso aí é o Leôncio de Judá, porque é a armaria, é o povo que toca, né? Mal sinal, né? Estava tocando bastante. Estava tocando demais. Aí o Prata e o Kim, né? Que são... O Prata hoje ainda integra aí da formação original ainda... A gente fala que é o nosso fundador, nosso... Nosso mestre aí que fundou a banda. Membro fundador. Isso, foi o único que restou da formação original do Mascavo Routes, né? Fez o convite pra mim participar de uns ensaios, né? Pra ver como é que eu me encaixava dentro da banda. E aí deu super certo. Só que aí os caras viraram e falaram, ó, o negócio é o porém... Você vai entrar na banda, mas a gente precisa se mudar pra São Paulo. Aí na época eu tava naquela, assim, meio que sem perspectiva do que ia fazer da vida. Eu falei, vamos embora, toma ficha, né? Vamos embora. E deu super certo. Aí foi quando começou esse período, abriu música. A gente gravou o primeiro disco que foi já, né? Que veio com Anjo do Céu. Foi um... Explosão. Foi um arrebatador, né? Foi onde botou a banda nos patamares que a gente tá hoje. Foi graças a essa canção, né? Que foi uma canção que foi feita de um pai pra uma filha, né? Como eu tava comentando contigo mais cedo. E eu achava que era uma música romântica, você acredita? De uma paixão entre homem e mulher, mas não, pai pra filha. Sim, foi o Prata que o nosso guitarrista fez pra sua primeira filha, que é a Amanda, né? Que hoje tá com 25 anos, se eu não me engano. E aí, Amanda? Caramba, quando você ouve a música deve bater uma coisa muito especial, porque essa música traduz o sentimento de muita gente, né? É, muita gente. Muitos pais, a gente em 20... Ó, eu tô na banda já há 22 anos, a gente recebe milhões e milhões de meios de pais e mães que se relacionam com essa música, com seus filhos. E também de casais, né? Que começaram a namorar naquela época, ouvindo essa música. Hoje em dia já são casados, já têm seus filhos, já cantam pros filhos, né? E a gente tem até relato de filhos que ouviram na época, que hoje, né? Caramba, já tem os próprios filhos. Cresceram e já tem os próprios filhos. E você me contou também na nossa conversa aqui antes do Valendo, né? Do Gravando, é que parece que em algumas maternidades é a música oficial mesmo, né? Sim, sim. Já faz parte ali do procedimento, né? Sim. Tem o anestesista, tem o médico e tal, e a música do Vasco. A grande maioria das maternidades, eu tenho certeza que tem como hino. Que legal. Porque os pais se identificam muito e a canção tem essa energia, né? Porque foi realmente feita de um pai pra um filho, né? Então as pessoas se identificam na energia dessa música. Tanto que essa música é uma música que tá fazendo 23 anos, mais ou menos, e... Muito atual. Toca sempre, sempre tá aí, tá em evidência o tempo todo, né? Já foi regravada, milhões, já foi regravada até no Japão, essa música, né? É por uma artista chamada Lisa Ono. Caramba! Ela fez em versão MPB pra japonês ouvir. E cantando em japonês. Cantando em japonês e em português. Quero ver, vou dar um Google aqui pra ver. Mas é isso que fica, né, Marcelino? A gente corre atrás, a gente, enfim, faz o que tem que ser feito. A vida é assim, a realidade é essa. Mas no fundo o que fica são essas coisas tão significativas, né? De repente fazer um trabalho, no teu caso a música, que é também uma fonte de grande prazer, mas que toca as pessoas, né? Esse é o grande objetivo da música, né? É marcar momentos, marcar épocas. Sabores. É marcar histórias, né? Tanto pessoais quanto, pô, você vê músicas aí que são emblemáticas, como Cazuza fez Brasil, né? Sim. Que até hoje é tão atual, né? Ideologia. Falando de política, né? Esculhambando do jeito que a gente gosta. Uhum. Né? Né? E é super atual, você vê que é uma música dos anos 80 que é atual até hoje. Então a música é isso, né? É esse retrato de marcar momentos, marcar histórias, marcar sentimentos, né? Que muitas vezes não voltam, mas a música resgata. A música lembra, né? Exato. Às vezes você ouve uma música muito velha assim, você lembra, lá, putz, lá na minha infância, na minha adolescência. Aconteceu isso comigo hoje. Quando eu tava me preparando pra conversar com você, aí botei pra tocar, veio toda aquela lembrança, chegando aqui na cidade, as pessoas gostando muito do som de vocês, tal. As pessoas falando com orgulho, né? Da história que vocês estavam construindo. E é muito legal você olhar pra trás, perceber que 20 anos depois, essa história continua tão forte, tão atual. É incrível, é incrível, né? É aí que você vê que o que é bom mesmo, o que realmente tem importância pras pessoas, fica pra sempre. É. 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 Fica atemporal. Sim. A música vai aí, você vê, Anjo do Céu mesmo, várias gerações já se formaram e as pessoas continuam falando dela. Uhum. Então, por quê? Porque é essa relação com o sentimento puro que tem de um pai pra um filho, né? Uhum. Então, até hoje as pessoas se identificam e vão, né? Como a gente fala até de Bob Marley, né? As músicas de Bob Marley, que já, né? Há muito tempo se foi e são atuais e são ouvidas até hoje. É um dos artistas mais ouvidos no mundo, né? No mundo. No mundo. Então, nunca vai ficar defasado. E em todo lugar a mesma relevância, né? Exatamente. Muito legal isso, né? A mesma importância. A mesma importância, né? O mesmo sentido e significado. Isso. E os filhos vêm trazendo o legado junto, né? Sim. Muito legal isso. Muito legal isso. Obrigado.